Olá Portugal, alô Brasil, esta é a ConecTV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 4 da Segundona 22-23. Hoje temos como convidado o Mr. Mário Leão da Equipa B do Porto Imunense para comentar a 5ª jornada da fase de apuramento de campeão da 2ª Distrital ConecTV. Primeiro, vamos aos resultados da jornada. Na Liga de Bronze, o Estrela Ben Safrin recebeu e venceu o líder Marítimo Olhanense por 3-1. A União Mecidense foi a Algoz vencer por 3-0 o Algoz e Benfica, enquanto o 4 ao Cubo de Olhão esteve de folga. O Marítimo Olhanense continua líder com 9 pontos. Na Liga de Prata, a Escola João Moutinho foi a São Moraz de Alportel vencer a União Sanbrasense por 2-1. O Quarteirense, em 1937, goleou por 4-0 na visita ao Sporting Farense B. O Desportivo Alvorense foi a Lagos vencer o Esperança por 2-1. O Quarteirense lidera isolado com 12 pontos. Na Liga de Ouro, de apuramento da campeão e de acesso ao Distrito Italão, o Padreirense Clube recebeu e venceu o Porto Imunense B por 1-0. Os Hermacinenses, agora de Márcio Sarmento, regressaram às vitórias ao derrotar o Juventude Campinense por 3-1. O Carvoeiro United recebeu o Faro e Benfica e venceu por 1-0. O Padreirense Clube segue na liderança com o pleno de 15 pontos. Para analisar a jornada da Liga de Ouro, hoje temos connosco o Mr. Mário Leão, do Porto Imunense Sporting Clube, que vai falar também da segunda ona. Mr., obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigador pelo convite. Mr., as equipas B têm características próprias e os objetivos também podem ter um alcance diferenciado. Qual foi o projeto do clube, ou que projeto é que o clube lhe apresentou por este projeto da equipa B? Bom, em primeiro de mais, quero agradecer à Connect TV o acompanhamento que tem feito à Liga e agradecer este convite para poder partilhar aqui algumas ideias. Relativamente à pergunta, Emílio, as equipas B, por norma, têm um formato diferente daquilo que é o nosso projeto. Isto porquê? Porque as equipas B, por norma, estão ligadas a uma equipa A. No nosso caso, nós não somos propriamente uma equipa B, porque, na verdade, a equipa A que existe pertence à SAD, que tem também o Sub-23, sendo que o Porto Imunense Sporting Clube tem uma equipa de séniores, que é a nossa, e não existe aqui uma ponte entre aquilo que é a SAD e aquilo que é o clube. E, portanto, não é um projeto de equipa B propriamente dito. Já que não há propriamente uma conexão, ou uma transição, ou trabalho em conjunto entre as duas entidades. Porquê que este projeto foi cariado? Aquilo que estava a acontecer no Porto Imunense é que os jogadores, assim que acabavam o escalão de juniors, deixavam de ter possibilidade de continuar a jogar no clube. Obviamente, por falta de capacidade para integrar logo as equipas da SAD, se fosse o Sub-23 ou os séniores, ou porque não existia, de facto, uma equipa sénior no clube capaz de dar resposta a todos esses jogadores que acabavam a formação e tinham que transitar para outros clubes para poder jogar. Sabendo nós que os melhores jogadores acabam por transitar, seja para a SAD, que não tem acontecido muito, ou seja para contextos de CNS ou de projetos interessantes da primeira distrital, o clube resolveu criar há ano e meio ou há duas épocas este escalão de séniores para poder dar a esses atletas a possibilidade de continuar a competir e finalizar aquilo que é a formação deles, ganhando ferramentas que lhes permitam, então, daqui a uns meses, daqui a uma época ou daqui a duas épocas, fazer, então, essa transição para outros patamares competitivos. E, Míster, onde é que se enquadra? Quais são as expectativas que tem neste intermédio entre treinar a formação e integrar os jovens nos séniores? É assim, para mim não tem sido muito diferente treinar a formação ou treinar os séniores, neste caso. E eu já tive experiências de outros clubes a treinar séniores, em que eram, efetivamente, equipas séniores, com uma alta de 30 anos, eu cheguei a começar a treinar séniores e tinha jogadores mais velhos que eu na equipa, no Guia Futebol Clube. E isso é uma coisa que não acontece neste contexto, porque a maioria dos nossos jogadores, a esmagadora maioria, são de primeiro ou de segundo ano de séniores. Então, eu acabo por olhar para eles ainda, se calhar, um bocado como os júniores. E, então, a diferença acaba por não ser grande. Eu continuo a ser um bocado meio treinador, meio pai deles. O tipo de trabalho é muito semelhante. O tipo de ambiente é um ambiente muito jovem, muito de brincadeira, muito alegre, de maneira que acaba por não fugir muito daquilo que é um ambiente de uma equipa de formação. E mesmo a nível de contexto de treino, de objetivos, eu esforço-me por lhes dar aquilo que eu entendo que é um finalizar do contexto de formação, em vez de estarmos aqui só a preparar jogo a jogo e a diferenciar adversários. Não, nós temos feito muito um trabalho de seguimento daquilo que são as ferramentas que nós achamos que eles devem ter, independentemente dos adversários. E, então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido e acaba por não diferir muito daquilo que é trabalhar com juvenis, como eu trabalhava na época passada, também aqui no clube. É tudo muito semelhante, em medida. Muito bem. E, Míster, na primeira fase da zona Barlavento, o Porto Ibonense conseguiu o apuramento de forma tranquila e sofreu apenas uma derrota. Como é que correu essa primeira fase? A primeira fase correu surpreendentemente bem e começou surpreendentemente bem. Porque nós, na pré-época, não ganhámos um único jogo de preparação, em medida. Só tivemos empates e derrotas. E, então, nós começámos a época um pouco na expectativa de o que é que viria aí, o que é que nós iríamos encontrar e o que é que nós seríamos capazes de fazer. E o que é facto é que as coisas começaram. O primeiro jogo foi muito complicado, com o Esperança de Lagos. Tivemos a perder 2-0 e acabámos por virar para 3-2. Mas foi um jogo muito, muito, muito complicado. Apresentaram-nos muitas dificuldades. Mas, a partir daí, dá-se um clique na equipa. E os miúdos começaram a acreditar que, de facto, tinham ali potencial e tinham coisas interessantes para dar ao jogo. E acabámos por fazer uma primeira fase muito, muito interessante. Em que, de facto, essa única derrota com o João Moutinho não mancha de toda a primeira fase que nós fizemos. Até porque nós parávamos uma primeira fase, de forma, com um comportamento tão categórico da nossa parte. E diga-se, a derrota que tivemos foi uma derrota merecida. O João Moutinho, eu surpreendo-me até que eles não se tenham apurado para a segunda fase. Porque, de facto, na minha opinião, foi a equipa que apresentou melhores processos contra nós e que mais gosto de eu ver jogar. Tem miúdos muito interessantes. E ganhávamos com toda a naturalidade. Fizeram um belíssimo jogo contra nós. Os outros jogos foi... Há ali três, quatro equipas que, de facto, não tinham as condições para se bater pelos lugares chimeiros. Mas foram apresentando as suas dificuldades. E depois havia quatro equipas ali a querer disputar os... Cinco equipas a querer disputar os três primeiros lugares. E todos esses jogos foram difíceis. Apesar de só termos uma derrota, a verdade é que houve jogos em que se ganhou por um golo. E todos os jogos difíceis, se fosse com o Alvorense, se fosse com o Carvoeiro... Com o Carvoeiro nem sequer conseguimos ganhar na primeira fase. Foram dois empates. O Armacenense apresentou-nos grandes dificuldades também. Foi uma primeira fase muito competitiva, muito interessante. Para mim foi a primeira vez que eu estou na segunda distrital. Fiquei surpreendido com o nível. E agora, chegados à Liga de Ouro, de apuramento de campeão, quais são os objetivos do Portimonense? Para já, já estamos a meio da prova e o Portimonense continua dentro. Mas como é que analisa esta fase e qual é a sua visão sobre os adversários? Bom, esta segunda fase não tem um único jogo que seja fácil, não é? Ou seja, estão seis equipas que se conseguiram apurar com mérito. Nós, as três do Barlavento, obviamente conhecemos bem. As do Sotavento conseguimos observar apenas dois, três jogos. Mas já sabíamos o que é que íamos encontrar. Íamos encontrar uma segunda fase muito competitiva. Na maioria das vezes, não bem jogada. Com muita intensidade, com muita agressividade positiva nos jogos. E que nos ia obrigar a crescer rapidamente. Porque, de facto, essas eram as coisas que eram os maiores defeitos que esta equipa apresentava. Prendia-se exatamente com questões de intensidade e de agressividade nos jogos. Vai ser, estamos dentro, de facto, como o Emílio diz, mas vai ser até à última, acho eu. O Padranense está muito bem lançado para conseguir o campeonato e conseguir a subida. O segundo lugar vai ser uma luta ali a quatro. Porque eu acho que isto vai dar até à última jornada. Pronto, vamos ver o que é que dá. Relativamente aos objetivos, Emílio, e aqui voltando um pouco à pergunta inicial da equipa B e do projeto do clube. No início da época, ninguém nos pediu a subida de divisão. No início da época, até porque relativamente à época passada, da equipa titular sobraram três atletas. Todos os outros saíram para contextos competitivos diferentes. A verdade é que tivemos que montar uma equipa toda nova. De miúdos que muitos deles não tiveram esse convite para ir para os contextos competitivos. Ou seja, o clube sabia que as nossas ferramentas para esta época, se calhar, não eram assim de caras para subir de divisão. E lá está aí a ideia fundamental deste projeto. Não se prende tanto com ganhar campeonatos ou subir de divisão, mas sim criar o tal, a possibilidade do tal contexto competitivo para estes jovens que deixavam de ter onde jogar. Quando a gente se apercebeu ali, durante a primeira fase, que a gente pode se apurar para a segunda, bom, quem se apura para a segunda obviamente vai lutar para mais qualquer coisa. E ninguém vai dizer que não. E estando na segunda fase e estando neste momento a dois pontos do segundo classificado, que é alguém a quem a gente até já ganhou nesta segunda fase, obviamente achamos que está tudo em aberto e enquanto for possível vamos querer lutar, vamos querer lutar por uma subida. Acho que os miúdos merecem, acho que têm trabalhado muito, acho que têm evoluído muito. Temos ali miúdos com muita qualidade, muito potencial. Aliás, alguns deles já a receber convites aos tais contextos competitivos diferentes para a próxima época, que é algo que a mim, pessoalmente, me agrada muito. E pronto, e vai ser até ao fim, vai ser até ao fim, eu acho que até à última jornada. Acho que antes da última jornada não há certeza de nada, Emílio. Muito bem. Mista, um olhar crítico sobre a competição da segunda onda. Tem sugestões para melhorias? Eu acho, Emílio, eu acho que as melhorias, há a ver, terão sempre que passar pelos clubes. Ou seja, nós temos um pouco esta... Nós, quando eu digo nós, treinadores, jogadores, adeptos, temos sempre por um pouco esta ideia de que quem é responsável por melhorar as coisas é a associação, é a federação, é não sei quem. Mas esquecemos-nos que os clubes é que integram as associações, integram as federações, e então os clubes é que têm que fazer por melhorar e por fazer acontecer. A verdade é que nas reuniões das associações, etc., os clubes raramente estão presentes, e então o que é, é aquilo que os clubes, estando ou não estando, acabaram por decidir e permitir que fosse. Do ponto de vista competitivo, a época passada foi diferente, foi uma única série, a Algarvia, este ano, devido ao número de equipas, dividiu-se em duas séries. Eu não sou contra estas duas séries. Acho que até por questões de custos para os clubes, acho interessante fazer-se uma série só de desenvolvimento e uma série de desenvolvimento. Cada série entraram-se mais à frente e discutirem uma subida. Acho bom que possam subir dois clubes à primeira, porque a época passada só subiu um, e é nitidamente curto, porque se os clubes estão a tentar, estão a gastar algum dinheiro, a tentar melhorar, a tentar projetar miúdos, etc., o facto de só subir num clube é nitidamente curto, é um prémio curto para quem anda uma época inteira a trabalhar. Acho que está boa, acho que tem... Acho que a segunda conseguiu ir buscar jogadores interessantes à primeira. Acho que há três, quatro clubes, que obviamente têm que estar a pagar qualquer coisa. Obviamente não são fortunas, mas têm que premiar os jogadores de alguma forma para os convencer a sair de uma primeira para vir jogar para a segunda distrital. E estão a fazê-lo. Obviamente com o objetivo de subida. E isso acabou por trazer à segunda distrital uma qualidade que, se calhar, não se esperava. E tem-se assistido, e tem-se assistido, quando a gente vê a equipa do Armacenense a jogar, a equipa do Padranense, a nossa própria equipa. Eu acho que tem... O João Moutinho tem havido jogos interessantes, sobretudo quando estas equipas se cruzam. E isso, de facto, é um upgrade para a segunda distrital que eu espero que se mantenha, porque, de facto, se há forma dos miúdos crescerem, é com processos, é com qualidade. Não é só com aquela guerra no campo, aquela intensidade, e vai na luta, e estão na frente. Sabendo que a segunda tem muitos jogadores jovens, é bom que hajam esses tais jogadores mais experientes e com mais qualidade a vir à segunda, ajudar os miúdos a crescer. Isso é ótimo. E esta época tem acontecido. E, Mestre, vamos à sua análise da quinta jornada da Liga de Ouro. Armacenenses 3-1 ao Campionense, o Carvoeiro 1-0 ao Faro e Benfica, e o Padranense 1-0 ao Porto Imonense B. Como é que viu esta jornada? Foi a medida. Vi com olhos de choro. Não me adeusia nada de ter perdido o jogo com o Padranense. Mas vou começar pelos outros, e depois já volto a ver esta coisa. O Armacenenses com o Campionense é algo que eu esperava que acontecesse. Sem desprimor para o Campionense, acho que o Armacenense, mais jogo, menos jogo, havia de conseguir sair do buraco, digamos assim, onde eles estavam metidos nesta segunda fase. O Armacenense fez uma primeira fase brilhante. depois nesta segunda fase alguma coisa aconteceu e eles não conseguiram, não tinham conseguido ainda expor o futebol deles, mas são uma equipa muito interessante, têm um plantel muito interessante, de maneira que a jogar em casa é expectável que, mais cedo ou mais tarde, chegassem às vitórias. E agora, lá está com esta vitória, vão acreditar, faltam cinco jogos, vão acreditar para o resto desta segunda fase que podem chegar lá acima. Relativamente ao Carvoeiro com o Faro e Benfica, eu gostava de ter visto este jogo, acho que deve ter sido um jogo muito interessante, muito intenso. Era um jogo que eu esperava qualquer resultado. tinha-me dado mais jeito com o empate, não aconteceu, mas podia ter caído para qualquer lado porque acho que são duas equipas que se batem muito bem. Aliás, eu acho que são das equipas das que eu encontrei esta época, são provavelmente das equipas mais intensas, com mais entrega ao jogo. Se calhar nem sempre, nem sempre pelos processos mais bonitos, mas são duas equipas extremamente difíceis e, portanto, deve ter sido um jogo muito interessante de duas equipas que, curiosamente, já assumiram também que querem entrar na luta para a subida. Ou seja, nesta altura, gostava de ter visto este jogo, Emílio, confesso. Deve ter sido um jogo giro. Relativamente ao nosso jogo, é como eu disse, no fim do jogo, apá, fiquei triste. E não é tanto o resultado. Ou seja, se o Emílio me perguntasse antes da jornada que resultado é que eu esperava em paderno, se calhar o mais natural seria ir a paderno perder o jogo. seria o mais natural. Pela qualidade que o padernense tem, pelos jogadores que têm, estão extremamente bem orientados pelo Leandro, têm feito um trabalho excelente. Ou seja, não é o resultado em si que me deixou mais triste. Foi o facto de, durante o jogo, termos tido uma qualidade em diversos momentos do jogo, termos estado por cima do padernense em diversos momentos do jogo, termos falhado inclusivamente um penalti. Discutimos muito bem o jogo com eles. O que é um facto é que depois na segunda parte tivemos ali duas, três lesões que obrigaram-nos a adaptações, obrigaram-nos a substituições. Isso mexeu com a estabilidade da equipa. e o Leandro também ele mexeu e analisou bem o jogo e fez ali algumas mexidas. Fez com que o padernense viesse a ganhar ali o meio-campo a meio da segunda parte e conseguiram criar ali três, quatro situações de transições ofensivas em que duas, três apareceram na cara do nosso guarda-redes que acabou por resolver e o golo sai cinco minutos do fim num erro nosso que deixamos a bola sair pela lateral quando a bola era do adversário ou seja, bastava ter dado uma chertada na bola e aquele lançamento não tinha existido e então acaba o jogo assim com um amargo de boca mas seja como for a vitória está bem entregue o padernense fez também um belíssimo jogo podia ter caído para qualquer lado se calhar eu gostava de um empatezinho não caiu dava jeito tinha dado jeito não é que a gente mexesse do ponto de vista classificativo e íamos continuar atrás do segundo mas pelo menos era um pontinho e era um prémio para os miúdos que trabalharam muito durante o jogo com um calor tremendo num relevado natural que é algo que nós também não estamos habituados de maneira que um pontinho tinha sido um prémio justo para os nossos atletas muito bem foi uma boa conversa obrigado pela sua presença e disponibilidade desejamos os maiores sucessos e voltaremos a falar com certeza muito obrigado e uma boa tarde até a próxima muito bem chegamos ao fim desta edição esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores e nós voltamos para a semana obrigado tchau 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 tchau